Diretamente, DJ Gouveia, DJ S-Beat, o mais brabo não tem jeito Vai, 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 toma no cu, corona Não se concentra com força no pau, para ouvir essa fada que eu tô te botando Não se concentra com força no pau, para ouvir essa fada que eu tô te botando O mais brabo não tem jeito Isso é o baixo dos bares, caralho, daquele jeitão Tigre, 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 Tigre Ela tá tomando um peco agora Não se concentra com força no pau Para ouvir essa fada que estou te botando Álvaro uma besta ... ... ... ... ... ... ... Tiga, 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 t é A CIDADE NO BRASIL